E pra mim salvar pra web, vamos lá, arquivo, exportar, salvar para web E aí, ó, tá aqui embaixo, ó, 575kbytes, tá vendo aqui, gente? Mas tá 100% de qualidade em JPEG, vamos colocar 50%? Tem imagem que dá pra baixar bastante, ó, já foi pra 89kbytes E a imagem ainda tá bonita, ó, vamos baixar mais 23 de qualidade e ela tá bonita, 65kbytes Se eu for salvar aqui, essa é uma imagem que ela tem esse tamanho de 1080 e tá com 60kbytes Pra internet, tudo que vai carregar ajuda bastante Vamos que vamos que vai ter muita coisa legal pra sua riqueza e felicidade Tchau! 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 Tchau!